Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Ben Bridewells, trazendo-lhes outro episódio... em minha série continuada de filmes, Ciência e Movimento. Estou falando a vocês agora, aqui da praia do íntimo Atoll Murrow. A uns 1.300 quilômetros, ao oeste da costa do Chile... onde por anos e anos ouvimos persistentes histórias de um monstro do ar... que supõe se habitar nessas águas. Oh, sim. Esse pequeno invento que tenho nas mãos... é parte importante da nossa história. Vou chamá-lo de isca do monstro do mar. De fato, é um invento eletrônico destinado a emitir sons ultrassônicos... que devem ter um efeito muito perturbador no ser das profundas... pois que, de fato, esta criatura existe. Em todo caso, continuarei a manejar esta peça como parte de minha experiência... esperando que, talvez, produza uma espécie de resultado tangível que... mas ainda seja o primeiro das criaturas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos prontos para encerrar a operação de Cargally. Quero assinar o manifesto. Ótimo. Mas não dê ordens para zarparmos até que eu avise. Por quê? Surgiu algo? Não sei. Temos um civil a bordo em conferência com o almirante. Já ouviu falar de Bembridge Wells. Bembridge Wells, o cientista, é claro. Eu o vejo na televisão. Eu assisto sempre que posso. Eu também. O que ele está fazendo a bordo? Quer convencer o almirante a ajudá-lo, suponho. Uma missão com Bembridge Wells será notável. Não há muita chance disso, Chippin. O almirante não é exatamente um fã de Bembridge Wells. Tome. Francamente, Wells, não gosto nada do que você representa. Não pode ser mais franco do que isso, almirante. Mas eu já estava esperando. Nesse caso, essa visita desperdiçou o seu tempo e o meu. Bom dia, senhor. Há um momento, almirante. Eu esperava resistência, mas não dispensa. Não estou acostumado a ser tratado como um colegial. Conhece minha atitude com as pessoas que exploram a ciência para benefício próprio. Particularmente essas com algumas boas qualificações como as que tem. Agora, por que insistiu em vir aqui e colocar a nós dois em posição embaraçosa? Porque é preciso do seu submarino. Sua instrumentação e capacidade científica. Entendem, eu preciso dele. Para capturar aquele seu místico monstro marinho. Não. Com o propósito que até você achará merecedor. Eu quero provar a existência de uma inteiramente nova espécie biológica insuspeitada. Então isso não vale o custo e o esforço de uma expedição? Sim, sim. E bastante. Se eu visse uma possibilidade mínima de sucesso. E como não vejo, senhor Wells, respeitosamente o dispenso? Mandarei escoltá-lo à terra. Quando o monstro atacou, eu consegui, não sei como, bater uma chapa. Você tem um negativo disso? Para ser francotente, por quê? Gostaria de estudá-lo. Um negativo é quase impossível de montar. E se achar que é verdadeiro, estarei pronto para azarpar amanhã cedo. Faça todos os preparos para azarparmos em seguida. O curso é esse aqui. Atoll Gurvo. Parece que Bambridge e Elsie vão trabalhar com o almirante. Uma coisa eu digo, Chip. Eu apostaria um mês de soldo contra ele. Deve estar atrás de coisa muito grande. Prepare um grupo especial para a largada. Pois não, senhor. Prestem atenção. Grupo especial de partida pode ir para o converso. Preparação total para nos pormos a caminho. Sim, senhor. Olá, chefe. Olá, Peterson. Ei, Peterson. Sim. O que é, chefe? Para onde você vai? Para o laboratório. Faça o primeiro quarto. Não sabe que vamos azarpar? Você devia estar em terra com folga de emergência. Ah, é isso? Falei com o senhor Morte e cancelei-a. Ah, você cancelou. Eu quebro a cabeça para arranjar as folgas e você vira as costas e cancela assim, de repente. Lamento o acontecido, chefe. Mas agradeço seus esforços. Até mais tarde, chefe. Ninguém me diz coisa alguma. Eu vejo, porém, não acredito. Essa coisa existe de verdade, hein? Aseguro-lhe que sim, capitão. É o que iremos estabelecer. E como penso encontrá-la? Da mesma forma que o encontrei antes. O senhor Wells vai usar esse invento como isca. Ele produz um sinal ultrassônico que ele diz que vai atrair a fera. Funcionou bem demais a última vez que eu usei. Desta vez estaremos prontos para ela quando atacar. Fiz uma lista das providências, Lee. Quero que estejam todas prontas na hora em que chegarmos ao atol. Entre. Perdoe-me, senhor. Mandou-me chamar? Oh, sim. Peterson, quero uma ampliação de 8 por 10 disso. Sim, senhor. Um momento, Peterson. Esta foto é a única prova tangível que possui? Não, não. Eu vi o negativo. A foto e o que vi com os próprios olhos. Ainda posso ver como ele veio atacando do atol direto na minha turma. Avisei-os para ficarem quietos. Porém, não adiantou. A câmera assustou-se. O resto acompanhou-os. E o monstro atacou-os e matou-os. E quanto ao filme daquela câmera, mostrou alguma coisa? A câmera foi esmagada no ataque. E o filme desapareceu. Agora deve estar no fundo do atol. Pode ir, Peterson. Sim, senhor. Pena o que aconteceu. Podia nos contar alguma coisa sobre o ataque? Talvez. Jamais saberemos agora. Está perdido. Nós acharemos as nossas provas quando chegarmos ao atol. Eu vou providenciar essa lista. Quanto disso vamos carregar, Shannon? 40 mil unidades. 40 mil? Até um pelotão dormiria com tanto suporífero. É o que diz aqui, 40 mil... Quer reclamar o governo por isso? Está bem, está bem. Eu carrego. Ei, Peterson. Isto é tudo para revelação. Eu tenho uma requisição para ele. Claro, claro. Descanse. Ouça, Peterson. Pode me fazer um favor? Eu acho que sim. O que é? Veja só. O que acha disso? Nada mais. Nada mais? Engula essa língua. Ela é linda. Está bem, é linda. Ouça. A próxima vez que tiver uns minutos restos em seu quarto escuro, poderia me fazer uma ampliação disso. Serve uma oito por dez? Sim, sim, sim. Claro, isso é sopa. Só que tem uma coisa. Não perca essa cópia, porque é a única que ela possui e eu não quero deixar a garota sentida, sabe? Claro, eu compreendo, chefe. Mas digo, se algo acontecer com a cópia, eu poderia fazer uma outra com a cópia que Kowalski tem. Kowalski? Sim, ele tem uma igualzinha. Até logo. Kowalski? Trabalhe direito ou vá para o relatório. O quê? Fundo rasante é setecentos metros, senhor. Esse é o atômago. Ordeno e parada total. Pois não. Parada total. Pois não, senhor. Almirante, estamos parados bem na frente do atol. Muito bem, vou subir para a sala de controles. Capitão, eu posso falar com o senhor? Sim, o que é, Peterson? Eu queria permissão para mergulhar nesse atol. Conhece os regulamentos, Peterson. Esses pedidos têm que ser feitos ao chefe. Pode deixar, Chip. Por que o pedido, Peterson? Senhor, pensei que como esta é uma expedição científica, irá enviar alguns mergulhadores. Eu queria ser um. É, se eu não enviar nenhum mergulhador. Gostaria que me deixasse ir assim mesmo. Eu vou pensar. Obrigado, senhor. Chip, quero exploração de 360 graus nesta área com sonar. Qualquer coisa estranha, movendo-se lá fora, eu quero saber. Certo. Qual é a distância do Recife? Menos de 500 metros. Ótimo, mantenha a posição. Quero o seu fotógrafo submarino para o serviço. Quem é ele? É, vamos ver. Sou eu, senhor. A você não falta nem um pouco de autoconfiança, não é? Não, senhor. Eu farei o serviço. Esse caso é importante para você, Peterson? Sim, senhor. Muito importante. Por quê? Toda uma equipe foi destruída nesse atol, senhor. Quero saber o que aconteceu. Ora, o que é, Peterson? Não me esconda nada. Diga a verdade. Por que você quer ir lá fora? Porque quero saber como os homens morreram. E quem foi o responsável? Por que significa tanto para você? O câmera daquela turma não assustou. Estou disposto a jurar que não. Como sabe tanto sobre esse câmera? Ele era meu pai. Chefe, por que fica me perturbando? Recebi ordem. Não me interessa quem lhe dê ordens. É contra o regulamento. Qual é o problema aqui, chefe? Escute, senhor Morton. O livro diz que nenhum mergulhador sai sozinho. Se Peterson vai entrar nesse atol, tem que ter um homem com ele. Tem razão, tem que haver um outro homem. Mande um se aprontar. Tem algum escolhido? Não, não sabemos o que há nesse atol. É bom pedir um voluntário. Pois não, senhor. Muito bem, prossiga. Muito bem, Kowalski, vista uma roupa. Você se apresentou. Tudo isso é totalmente desnecessário, almirante. Se me permitisse ativar este evento, atrairíamos a Terra num instante. Eu disse ainda não. Não estamos prontos. Os mergulhadores saíram. O projétil tranquilizante já está preparado para este caso. Ótimo. O projétil tranquilizante já está preparado para este caso. O projétil tranquilizante já está preparado para este caso. Patterson. O tripé, eu estava certo. Se encontrarmos isto aqui, o projétil deve estar por perto. Isso mesmo. Vamos. Olhem. Sala de mísseis. Atenção para disparar. Sim, senhor. Você disse que esta coisa não era maior do que um homem. A que eu vi não era. Esta é, no mínimo, 30 vezes maior. Veja só ali. Tranquilizantes não vão adiantar nada contra isto. Tem razão. Chame seu pessoal. Você viu os mergulhadores? Estão ouvindo? Com você, senhor. Eu ouço. Suspendam a operação mergulho. Voltem para a nave em seguida. Sim, senhor. Você ouviu, Patterson? Vamos embora. Este é o carretel. Eu sei, mas temos que voltar. Bem-vindo para cá. Temos que sair daqui. Onde estão os homens? Kowalski. Volte para cá. Volte já. Não consigo fazer Patterson voltar, senhor. Subiu. O quê? Não aparece aqui no Vissor. Não podia subir tão depressa. E eu também não sei como podia. Deve ser alguma coisa defletindo o sinal de sonoro. Ou uma formação rochosa. É possível. Mas como vamos saber onde está? Nós temos que descobrir rápido. Assuma aqui. Chipe. Olhe lá na proa. Fique de olhos bem abertos. Sim, senhor. Olhe o mapa. Veja se há alguma elevação nesta área bem grande para esconder esta criatura, certo? Lee. Olhe aqui. São os dois blifes de Kowalski e Patterson. Sim, mas há um terceiro indo para eles. É uma dessas criaturas. Assim parece, só que é menor. Não é maior que um homem. É exatamente como Elsa descreveu de princípio. E aí está. Você quer dizer que são de dois tamanhos? Olhe, tudo que sei é que há dois deles lá fora. Esse aí e o gigante. E é que há com os meus homens. Não percebem que vai direto a eles? Parece que não. Kowalski! Cuidado! E aí está. Perdi contato. Bom, veja os relés rápido. E aí está. Capitão! Alarme geral. Nós vamos bater. Alarme geral. Todos os seus postos. E aí está. E aí está. E aí está. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem. Estamos no fundo. E eu não sei se seremos atacados novamente ou não. Mas até que eu saiba, eu não quero ouvir nenhum barulho desnecessário ou movimento. Para seus postos e atenção. Qual a situação? Podemos manovrar? Ainda não sei. Sala de máquinas. Qual a condição do reator? Em ordem, senhor. Estamos aguardando seu comando. Sala de mísseis. Sala de mísseis. Qual é a situação, chefe? Não é má. Não há baixas. O que houve, capitão? Eu lhe direi tudo depois. Agora eu não quero nenhum movimento ou barulho desnecessário. Passe a ordem. Todos os controles respondem. Tanques de lastro em ordem, cotas de ar normal. Ótimo. Podemos andar. Formidável. Já vamos subir. Não, chefe, espere. Nós temos que emergir para examinar o casco externo. Eu sei, mas ainda não. Mas o que estamos esperando? Vamos sair do fundo agora? Não, vamos ficar aqui mesmo. Ficar por quê? A coisa ainda está em algum lugar lá fora. É por isso. Se nos mexermos, ela nos atacará. Nossa chance é fingir estar mortos para que ela desista e vá embora. É suicídio. Wells. Venha. O que está fazendo? Indo embora. Acho que é a nossa chance de escapar. Os rapazes voltaram para a bordo. Não, senhor. Não tivemos nenhuma resposta deles. Não vamos poder esperar muito tempo. Se voltar a atacar de novo, nos destrói. Se viu o chamado. Cobalski, responda. Cobalski, está me ouvindo? Eu darei a ordem para soltar Lácido. Cobalski, está me ouvindo? Cobalski, está me ouvindo? Amém. Amém. Chefe. Senhor. Vamos subir. Mas os mergulhadores... Não respondem. E esperamos o mais que pudermos. Capitão, dê-me dez minutos. Eu irei procurá-los. Lamento, chefe, mas acho que não vão voltar. Sim, senhor. Muito bem. Tire os dedos da boca e ponham-se a trabalhar. Vamos, rápido. Um momento, pare. Ouça. Capitão, aqui é Shark. Emergência. O que foi? Há um barulho no casco. Não solte lastro ainda, senhor. Chibi, suspenda a ordem de soltar lastro. Já vou descer. Abra a escotilha. Pois não, senhor. Vamos, abram a escotilha. Tudo bem, Ski? Não está ferido, não é? O que foi que nos atacou? Quase nos matou lá fora. Kowalk! Sim, senhor. Por que respondeu-me o chamado? Nossos microfones falharam, capitão. Não pudemos falar nem ouvir. Ouviu a primeira ordem para voltar e desobedeceu de propósito. Não foi culpa dele, senhor. Foi minha. Ouça, moço. Já compreendeu que arriscou a vida de todo mundo que está a bordo? Agora sim. Mas eu procurava por isso. Você saiu com uma câmera. Onde está? Deixei-a lá fora. Não podia trazer as duas e considerei esta a mais importante. É bom que seja. Vá para seu posto e fique lá. Falarei com você depois. Sim, senhor. Senhor Morton. Dê-me a leitura do sonar. Não há nenhum contato, senhor. Parece limpo. Ótimo. Pode soltar o lastro e tire-nos daqui. Sim, senhor. Entra. Obrigado, Sr. Almirante. Acabo de saber que estamos indo para Santa Bárbara. Exato. Não pode fazer isso. Viemos aqui para capturar um espécimen. Vai esquecer tudo isso? Conversa bem estranha. Vinda de um homem que há uma hora atrás implorava para voltar. Concordo com você. Estava morto de medo. E suponho que deve ter feito um papel ridículo. Se lhe servir de consolo, nós todos tivemos medo. Não esperávamos lidar com algo tão enorme. Por isso vamos para casa, para estarmos preparados a próxima vez que nos cruzarmos. Mas não podemos ir para casa sem provas. Não agora. Por quê, Sr. Wells? Qual a grande urgência? Está bem, Almirante. Serei totalmente franco. Desde que houve o ataque na ilha, eu ando em grande pressão. Houve até uma conversa de que eu era o responsável pela perda dos homens sob o meu comando. E o senhor quer que eu arrisque esses homens, esta nave, para salvar sua carreira? Não. Você é algo que eu não sou. Um real cientista. Mas viu bastante para crer em mim. De algum modo, essa é uma nova espécie. Se pudesse levar uma amostra, pense no significado. É impossível. Você viu o tamanho dela? Aquela que nos atacou na ilha era bem menor, um pouco maior que um homem. Podíamos pegar um desse tamanho com seu equipamento. E como se propõe fazer isso sem o perigo de um novo ataque do gigante? Nosso erro foi ficar em águas profundas. Desembarque na ilha. Podemos pegar um menor, tenho certeza. Se pelo menos tentasse. Uma nova espécie. E uma amostra atual para estudos. Desculpe, Almirante. Eu pensei que o senhor estivesse sozinho. Eu só queria lhe fazer um relatório sobre isso aqui. Onde conseguiu isso? Foi pescado no atol pelos rapazes. É o filme da sua expedição, não é? O que sobra dele? Se ele estava no fundo do atol, está perdido. Ah, eu sei que sim. Almirante... Gostaria de guardá-lo, se me permite. É propriedade sua. Obrigado. Você considerou aquilo que nós discutimos? Sim, sim, um pouco. Nós estamos indo para Santa Bárbara? Exato. Então dê a volta e rumo para o atol morro. Atol morro? Depois de tudo que passamos, eu não posso dar esta ordem. Já sabemos que há um gigante, podemos evitá-lo. Mas por que arriscar? A próxima vez que viermos, eu quero estar mais preparado. Eu não o culpo. Sob outras circunstâncias, você estaria certo. Mas isto é algo especial, Lee. Eu quero esse espécimen. Quer voltar? Está bem. Mas se os instrumentos apanharem aquela coisa, eu tornarei a virar a nave e subirei daqui. Concordo. Agora vamos para o atol morro. Pois não, senhor. O que está fazendo aqui no andar dos oficiais? Preciso ver o capitão. Você o verá logo mais, acredite. Mas agora vamos antes que arrume mais encrencas. É assunto meu, chefe. Não vou sair daqui até falar com o capitão Crane. O senhor, ele... ele já ia. Não faz mal. O que há? Senhor, é sobre o carretel de filmes que peguei lá no atol. Solicito permissão para revelá-lo. Acho que sou capaz de salvar parte dele. O filme está arruinado. Não poderá salvar nada. Senhor, eu queria tentar. Eu preciso. O Almirante o devolveu a Bembre de Wells. Wells? Por quê? Porque pertence a ele. Ele pertence ao meu pai. E eu vou descobrir por que ele morreu. E ninguém irá me impedir. Calma, agora. Você está se cedendo. Não estou nada. Eu sei o que estou fazendo. Não me vinha com ela. Vamos descer. Calma. Vamos descer. Verifique a arma, chefe. Sim, senhor. Com você? Está preparado, senhor. A minha também, senhor. Estas armas são suficientes? Estão carregadas com cargas duplas. As balas sedativas que disparam varam o couro de um rinoceronte a 30 metros. Acho que são suficientes. É bom que seja. Vamos ver o plano de novo. Sim, senhor. Nós entramos na selva e deixamos o invento ultrassônico plantado junto da água. Chefe, é o meu sinal. Você e Kowalski disparam. Claro? Sim, senhor. Ande. Vamos indo. Escute, Omilete. Não é melhor amarrarmos as balsas para o caso de... Chefe, dê-me uma mão. Vamos, Kowalski. As armas. Não podemos pegar as armas. Afasta-me de mim, velho! Assume, de mim, tremei-mei-mei-mei... ...sensão-no? O que peça agora? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Então, Almirantes, o que peça agora? É incrível. Tinha razão, Wells. É uma nova espécie. Nada igual jamais foi encontrada. Pense nas manchetes quando voltarmos. Quem sabe onde isso nos levará? Honras de todos os ramos da ciência. Fabulosas ofertas. Talvez até um prêmio Nobel. Recompensas. É só isso que vem aqui. A enormidade do fato em si não tem nenhum significado para você. Claro, claro. Fico muito humilde com a realidade. E estou muito grato a você, Almirante. Se não tivesse acreditado em mim, nada disso aconteceria. Se não importa, espero para celebrar até termos isso a salvo de volta aos estates. Isso aí não tem nenhum perigo de se quebrar, não é? Não desde que o mantenhamos dormindo. Quanto tempo ficará desse jeito? É difícil dizer. Não sabemos muita coisa do seu metabolismo. O melhor que podemos fazer agora é mantê-lo sob vigilância. É bom esquecer esse seu invento de hoje em diante. Se for ativado, é capaz de estimulá-lo para a consciência. Pois nesse caso, não o tocarei até chegarmos em Santa Bárbara. Almirante, pode vir até a sala de controles. Irei em seguida. Há quanto tempo está acusando isso? Há dois minutos. Chamei-o em seguida. Não há dúvida alguma. Foi aquele que nos atacou. Qual a distância? Quase dois quilômetros. Mas vem nessa direção e vem bastante rápido. É óbvio que vai atacar de novo. Espere, onde vai? Alertar a sala de mísseis. Precisamos de todas as armas possíveis para a defesa. Há horas em que é preferível fugir que lutar. Essa é uma delas. Sugiro que altere um pouco o seu curso e dê a velocidade que possa. Com essa dianteira, duvido que nos alcance. Certo. Chip, eu quero um novo curso. 015 graus relativos. 015 graus. Sim, senhor. É. E põe velocidade máxima e mantenha lá até segunda ordem. Segunda ordem? A menos que queira ver de novo aquele gigante lá fora. Manterei velocidade máxima até explodirem os reatores. Atenção geral. Novo curso. 015 graus. Velocidade máxima. Sim, senhor. Entra, senhor. O que é isso? Chegou a tempo para a Van Premier. Concebida, escrita e dirigida pelo famoso Bram Bride Welles. Do que você está falando? Oh, sim. Eu quase esqueci. Câmera Derek Peterson. Mas ninguém olha os créditos dos filmes. Olha, senhor Veloc. O que você sabe sobre Derek Peterson? Muita coisa. Ele era meu pai. Acho que sei como ele morreu e está aqui neste filme para que todo mundo o veja. Meu filme. Tirou-o da minha cabine. Eu o tirei do fundo do atual muro. Pensou que a água estivesse arruinada, não é? Eu sou um técnico, senhor Wells. E salvei o seu filme. E agora o senhor vai olhar para ele antes que eu mostre ao mirante Nelson e ao resto do mundo. Peterson, ouça a vida. Veja o filme, Wells. É um dos seus melhores trabalhos. Chega. Chega disso. Tem razão. Chega disso. Isso basta. Basta para mostrar ao mundo o que houve de fato na ilha. Sabia que a fera atacaria o som que o seu invento provocava. Para salvar sua miserável pele. Jogou seu invento em cima de seu pessoal. Foi por isso que o monstro atacou o dono de tempo para fugir. Foi o que aconteceu, não foi? Não foi? Não foi? Você não continuará a ser um homem famoso quando voltarmos, Wells. Será um infame. O homem que deixou que os outros morressem para que ele vivesse. Isso é o que irão escrever sobre você. Peterson, escute aqui. Eu não quis matar seu pai e quero compensar você. O que farei se me der chance? Moça, há muito dinheiro nisso para todo mundo. Farei com que tenha algum. O quanto quiser. Porém, destrua esse filme. Nada feito, Sr. Wells. eu sei. Porém, leva toda página e ninguém chove. Ele está quase sumindo. Nós ganhamos. Fácil. Eu já sabia. Recebemos sinal de alarme do laboratório. De lá? Parece-me que o tanque do monstro quebrou. Se aquela coisa se soltou... Lee, sou eu o alarme. Chefe. Senhor. Você e Kovalski apanham os rifles especiais. Carregam com tranquilizantes e o quebrou. Levou-os ao laboratório, urgente. Sim, senhor. Kovalski, alarme geral. A seus postos. Todos a seus postos. Peterson. Peterson, está me ouvindo? Sim. Os filmes. Não tente falar. Mostra um cômodo. Meu pai foi morto. Foi ele. Bem-bringes Wells. Ele pagou por isso. Tentarei conseguir-lhe ajuda. Deixe-se. Encoste a cabeça. Controle. Qual é a situação, almirante? Ele escapou daqui de fato. Pegou Wells. Está morto. E mais alguém? Eu não sei, mas feriu o Peterson. Mande uns homens aqui para levá-lo para a enfermaria. Certo? Lee. Avise todo o pessoal para não aproximar-se daquele monstro sem armas tranquilizantes. Certo. Shark e Kovalski estão indo para aí agora. Com armas especiais. parece que está aí nesse corredor. Tem certeza de que isso derruba? Já derrubou. Escutem. Viramos o corredor e logo em seguida abrimos fogo juntos. Aponte para a parte mais macia dele, que é a garganta. Pronto? Pronto. Vamos voltar. Atiramos a queimar roupa e ele nem sentiu. Depressa, vamos embora daqui. Vamos lá. Leve-no para a enfermaria. Depressa. 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 O que é isso? Ele está no corredor que vai ao laboratório. Nós podemos usar um par de estilingues. Pois é, senhor. Ele veio direto a nós. E o almirante? Está no laboratório. Não pudemos alcançá-lo, senhor. Chefe, assuma aqui. Mantenha a velocidade. Vocês dois vêm comigo, sim? Chefe! Almirante. Está tudo bem? Onde estavam? Eu esperava essas armas. Tentamos alcançá-lo, senhor. Eu e o Kowalski, mas demos de cara com aquele monstro. E por que não atiraram? Nós atiramos, senhor. A menos de três metros. É? Nada, nada, nada. Como se ele fosse imune ao sedativo. É impossível. Ele dormiu antes. Não, espere aí. Talvez não seja impossível. Se o corpo ficou imune, duvido que todo o tranquilizante do mundo faça efeito nele. E o que vamos fazer? Chefe, mande suspender bem o subvoador de sua plataforma. Sim, senhor. Veja que todas as portas estanques que dão para este conversa estejam bem fechadas. Sim, senhor. Lee, afaste todo o pessoal da sala de mísseis até eu dar notícia. Bom dia. E aí 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 Amém. 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 Capitão, aqui é da sala de mísseis. Pode falar. O subvoador está fora da plataforma como mandaram. A passagem está livre. Muito bem. Quero todo mundo dessa sessão fora daí. Todo mundo. Mas, senhor, se o monstro vier com todo equipamento que temos... Já tem suas ordens. Trate de cumpri-las. Não. Senhor, todas as portas estão fechadas e trancadas. Ótimo. Chefe, espere aqui comigo. Eu pensei que talvez possa fazer algo para ajudar o almirante. Pode ajudá-lo ficando aqui mesmo. Capitão, se ele está querendo chegar à sala de mísseis, jamais passará a criatura. E pensei que poderíamos inventar uma espécie de distração para o monstro. Não, chefe. Seguiremos nossas ordens à risca. E não se preocupe com o almirante chegar à sala de mísseis. Ele dará um jeito. Sim, senhor. Sim, senhor. Capitão, o monstro furou o corredor seis e vai direto para a sala de mísseis. Chibi. Assuma aqui. Eu vou à sala de mísseis. Espere-lhe. Ouvi o que disse o almirante. Ninguém deve se aproximar da sala de mísseis. Acha que vou deixar aquele morro por causa de uma ordem? O que disse o almirante é fazer? No, não. O que disse o almirante vai seguir? Está tudo bem? Agora está. E onde está ele? De volta ao mar onde pertence. Capitão, está tudo bem aí embaixo? Está, chefe. Suspenda o alerta. Pois não, senhor. Mais uma coisa. Lá na enfermaria querem saber o que fazer com o Peterson. O que há com ele? Ele está forte para levantar, mas eles não sabem se ele está preso ou o quê? Mande-o para o trabalho. Sim, senhor. Uma coisa me intriga, Almirante. Há, no mínimo, mais dois desses monstros lá fora e quem sabe quantos mais. Nós viremos visitá-los um dia com equipamento próprio. E nesse dia, o Elza, a despeito de si mesmo, irá deixar um real legado à ciência. Não sei. Um homem como ele não devia morrer. Você acha? Vamos para casa. E aí